Viva a sua independência! 7 de setembro. Do lado de fora, a arquitetura de Oscar Niemeyer compõe a paisagem urbana da capital paulista. Obras para serem vistas e apreciadas por quem passa, como sempre defendeu o arquiteto modernista. Mas no interior de um dos prédios, uma exposição apresenta aos visitantes uma pequena parte do acervo e detalhes do Museu do Ipiranga, que celebra a independência do Brasil. A exposição Museu do Ipiranga para Todos, em cartaz no Memorial da Inclusão, traz no nome o objetivo da mostra. Levar peças do acervo do museu dedicado à independência a todas as pessoas, mas principalmente aquelas com alguma deficiência, como o professor de matemática Neivaldo Zovico, que é surdo. Com a ajuda de um amigo que traduziu as perguntas para a língua brasileira de sinais, o professor falou da importância de uma exposição inclusiva. Um incentivo maior para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham acesso à cultura, à história, para que eles conheçam o Brasil profundamente. Como o Museu do Ipiranga está fechado para a restauração, a proposta é celebrar o mês da independência, dando às pessoas, principalmente aquelas com deficiência, a oportunidade de conhecer uma pequena parte das peças, de uma forma diferente de uma visita convencional. Quanto mais formas de você dar suporte, dar acesso a um bem cultural, mais inclusivo é para pessoas com e sem deficiência. São réplicas em tamanho reduzido de estátuas, pinturas e uma maquete do prédio do Museu do Ipiranga, além de utensílios usados pelas famílias da época. Nesta exposição, todas as peças e imagens têm descrição. As legendas estão em português e em braile. Dá para sentir com a ponta do dedo os pontinhos. E, diferentemente de outros museus, outras exposições, aqui o visitante pode fazer isso aqui, tocar uma peça. E, especialmente para quem não enxerga, é possível sentir uma pintura. É isso mesmo. E eu vou mostrar como. Esta aqui é uma representação do quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, de 1888. Quem enxerga consegue ver as cores, os detalhes da pintura. E quem não enxerga, quem é cego, também consegue fazer isso, mas com a mão, tocando essa representação em alto relevo do quadro. Dá para sentir aqui, ó, o cavaleiro da guarda imperial e também o Dom Pedro montado no cavalo. O educador físico Vitor Nieri, que acompanhava um grupo de pacientes de um centro de apoio psicossocial, aprovou a proposta. Você consegue interagir com tudo. Você põe a mão, você tenta privar a visão para tentar sentir o que as pessoas que não enxergam. conseguem ver com as músicas, é muito difícil, mas é legal. Dona Maria Madalena também gostou de ver e tocar as peças. Eu gostei e quero vir de novo.